Futebol com Milton Neves. Oferecimento, se crede, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede, gente que coopera, cresce. Grupos geradores MWM, mais que energia, soluções, geradoresmwm.com.br. E Romac Distribuidora, ligue para 11 3019 2810. E ele fez de novo. Gravado, Milton Neves, sextando. Conta aí, Milton. Oi, Eduardo Eneg. O negócio é o seguinte, você não tem nada que vá metendo o bico na gasolina. Você tem oito carros. Grande porcaria para você se sobe alguns centavos ou se desce alguns centavos. Isso é hipocrisia jornalística. Para com esse negócio que vai meter o pau na Petrobras. Eu tenho ação lá, pô. Mas o Bolsonaro não podia falar o que falou. Tá vendo? Tá revirando a bolsa. Ei, Bolsonaro. E um abraço também para Felipe Galvão Bueno. Hoje nós vamos ver. O Eneg sabe de futebol mais que eu. Eu tenho impressão que esse jogo, sexta-feira, um grande clássico, São Paulo e Palmeiras. Eu acho que é a primeira e única vez que eles jogaram numa sexta-noite. Que é um dia morto para o futebol. Ainda mais o São Paulo que está praticamente fora de tudo. O Palmeiras está só cumprindo tabelas por aí. Depois do vexame que deu lá em Doha. Mas ganhou a Libertadores. Mas sexta-noite é que está tudo espremido, né? Devido a pandemia, esse negócio todo. No mais, já acabou o jogo domingo, hein? Já acabou o jogo domingo. No terceiro tempo já vou abrir dizendo. Flamengo campeão brasileiro de 2020. Porque o Rogério Senna nasceu para brilhar. Esse cara é muito sortudo. Ele nasceu com a nuca virada para a lua. Então ganhou do Internacional de 2x0. Eu tenho aqui o terceiro tempo. Já estou vendo aqui, ó. Flamengo 2x0. Ganhou o Campeonato Brasileiro. Parabéns. No mais, zero para o São Paulo. O São Paulo quer contratar o mundo inteiro. Outro dia pediu também o Garrincha, o Cruyff, o Pelé e o Maradona. Ele quer tudo para o time dele. E levou tudo que queria lá para a cidade do Galo. Entendeu? Só que agora vai embora. Entregou para a imobiliária lá a casa dele. E vai picar a mula lá para a França. Pô, esse cara é meio louco mesmo, viu? Grande abraço para você. E você, Oneg, não sabe nada de gasolina. Agora, o Felipe Galvão Bueno, sim. Tem um trabante zerado. Um abraço. Nossa. Que absurdo.